Olá, meu querido aluno da capital, do interior e de todo o Brasil. Eu sou o professor Bruno Taiguara e hoje nós teremos mais uma aula de matemática. E hoje dando início às grandezas e medidas. E a aula de hoje vai começar aqui na cozinha. Como assim, professor? A aula hoje é de culinária? Não, a aula é de matemática, mas vamos iniciar na cozinha. E com o que? A nossa aula 13. Qual é o nosso eixo? Grandezas e medidas. Qual é o nosso conteúdo? Introdução aos conceitos de medidas de comprimento, área, volume, massa, tempo, capacidade e temperatura. E a nossa habilidade? Reconhecer as unidades de medidas de comprimento, que são o que? Metro, centímetro, decímetro, massa, capacidade, temperatura e tempo, dias, horas, minutos e conversões entre elas. Então, vamos lá que agora é hora de estudar. Então, nossa aula de hoje vai começar aqui na cozinha. Professor, o que tem a ver a cozinha com a matemática? Bom, quando a mamãe está fazendo um bolo, ou o papai está fritando ovo, ou você precisa fazer algum doce, alguma coisa na cozinha, você vai precisar fazer o que? Você vai precisar medir as quantidades, não é verdade? Se você, por exemplo, tiver que vai precisar da balança, para medir o que, professor? Eu posso querer pesar uma quantidade de farinha, ou eu preciso fazer o que, professor? Saber um determinado líquido, né, para onde é que ele vai, ou eu preciso pegar uma certa quantidade de ovos, vou precisar do copo de medidas. Então, quando você faz essas conversões mentalmente, você está trabalhando com as grandezas, com as medidas. Sim, professor, como assim? Então, se você vai precisar uma certa quantidade de ovos, eu vou precisar de tantas xícaras de farinha para fazer um bolo, eu vou usar 250 gramas no copo de algum líquido, de algum sólido. Então, tudo isso aí são grandezas de medida. Como assim, professor? Bom, vem comigo que nós vamos começar a conhecer as grandezas de medida. Vamos lá. Bom, as unidades de medida estão presentes em nosso cotidiano. Então, vamos começar a conhecer as unidades de medida através das unidades de comprimento. De olho na tela comigo. Bom, o Zeca, nosso amigo, ele tem um sítio. E para fazer uma cerca para esse sítio, ele usou tábuas. E tábuas, e foi montando, 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 e construiu uma cerca com 300 centímetros. Só que o Zeca, ele tem um pouquinho de dificuldade em trabalhar com centímetros. Então, ele ficou com dúvida em saber qual seria o valor dessa medida em metros. Então, vamos ajudar o Zeca a descobrir o valor dessa medida em metros. Vem aqui comigo. Como transformar metro em centímetro e centímetro em metro? Bom, vamos começar com a transformação mais simples. De metro para centímetro, você deve multiplicar por 100. Já de centímetro para metro, você deve dividir o valor por 100. Tudo bem? Então, vamos ajudar agora o nosso colega Zeca. Bom, o Zeca, ele tá com problema, ele tem dificuldade em trabalhar com centímetro. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Transformar esses 300 centímetros em metros. O que foi que nós aprendemos? Que para transformar centímetro para metro, nós temos que fazer o quê? Dividir por 100. Muito bem. Então, vamos fazer o quê? Dividir 300 por 100. Professor, eu preciso fazer conta com esse tipo de divisão? Não. Basta você fazer o quê? Cancelar os zeros. Um zero daqui cancela com um do 300. Mais um zero, cancela outro. O que sobrou? Três. Então, a cerca que o Zeca construiu possui quantos metros? Três metros. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos agora trabalhar o quê? As medidas que envolvem o quê? Massa. Professor, como essas medidas que envolvem massa? Bom, nós temos um principal ator aí, que é quem? O grama. Não é a grama, professor? Não. É o grama. A grama é a ré, o capim. O grama é a medida matemática que nós vamos trabalhar hoje, tá certo? Então, de olho na tela. O grama é a unidade principal das unidades de massa. Então, olha o probleminha que nós temos aí. Fran estava ajudando sua mãe, a senhora Lopes, na cozinha, e ficou curiosa para saber quantas xícaras de trigo cabem em um pacote. De olho aqui comigo. Então, a Fran está com um problema. Ela precisa ajudar a mãe dela, tá certo? Ela está curiosa para saber quantas xícaras tem em um quilo de farinha de trigo. Antes de nós ajudarmos a Fran, vamos entender o seguinte. De olho na tela. Para transformar gramas em quilos, devemos dividir o valor por mil. Já para transformar quilos em gramas, devemos multiplicar o valor por mil. Olha aqui comigo. Então, nós vamos ter que ajudar a Fran nessa transformação. De quilo para grama. Então, de olho na tela, vamos ver a situação em que a Fran está encrencada nessa cozinha. Muito bem. Podemos ver que a Fran está fazendo o quê? Está segurando uma xícara com 250 gramas. E a mãe da Fran está segurando um pacote de quanto? De um quilo. E o que a Fran quer saber? A Fran quer saber quantas xícaras dessas vão caber em um quilo, tá certo? Como é que eu posso ajudar a Fran, professor, nesse sentido? Bom, primeiramente, nós temos que fazer o quê? Transformar quilos para gramas. E o que foi que nós aprendemos? Que para transformar quilos em gramas, nós temos que fazer o quê? Multiplicar o valor em quilos por mil. Muito bem. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu tenho um quilo de farinha, tá certo? Eu tenho um quilo. Se eu quero transformar ele em gramas, nós temos que fazer o quê? Pegar esse um e multiplicar por quanto? Por mil. Muito bem. E um vezes mil é quanto? Mil. Então, quantos gramas de farinha nós temos? Nesse pacote, nós temos mil gramas de farinha. E para eu saber quantas xícaras cabem dentro desse pacote de um quilo, o que eu posso fazer? Bom, é só você fazer a divisão. Nós temos o quê? Nós temos mil gramas, que corresponde ao pacote de um quilo de farinha de trigo, tá certo? E eu tenho que dividi-lo por quanto? Por uma xícara, ok? E nessa xícara cabem quanto? Duzentos e cinquenta gramas. O que eu posso fazer de início? Posso cortar esse zero com esse zero. E o que sobra? Sobra cem dividido por vinte e cinco. E quanto é cem dividido por vinte e cinco, professor? Vamos raciocinar. Se vinte e cinco mais vinte e cinco é igual a cinquenta, e como eu tenho cem, o que eu posso fazer? Se eu tenho cinquenta mais cinquenta, ou seja, eu tenho vinte e cinco, vinte e cinco. Ou seja, quantas vezes o vinte e cinco aparece? Vamos lá comigo. Uma, duas, três, quatro. Então, cabem quantas xícaras aí dentro? Quatro xícaras de farinha de trigo, onde cada uma tem duzentos e cinquenta gramas. Vinte e cinco gramas. Muito bem. Vamos então ver... Vem aqui comigo de volta pra cozinha. Muito bem. Nós vimos aí que a Fran conseguiu ajudar a mãe dela e ao mesmo tempo matou a curiosidade. Ela verificou que em um quilo de farinha de trigo cabem quatro xícaras com duzentos e cinquenta gramas. Acabamos de ver o quê? As medidas de massa. E qual é a próxima medida, professor? Tá vendo aqui na nossa mesinha a garrafinha de litro? Então, nós vamos ver agora as medidas de capacidade. De olho na tela. As unidades de capacidade. O litro é a unidade principal das medidas de capacidade. Olha aí o problema. Silvio deseja passar o líquido da garrafa de suco para a jarra, mas está com medo, pois não sabe se a jarra possui capacidade para receber todo o líquido sem derramar. De olho aí na jarra e no litro. Verifique o seguinte, que na garrafa nós temos mil mililitros de um certo líquido e a jarra cabem um litro. Então, vamos analisar aqui esse problema. Observe o seguinte, na garrafa nós temos mil mililitros de um certo líquido. E na jarra cabe quanto? Um litro. Tá certo? Como é que eu posso verificar isso, professor? Observe o seguinte, vamos aprender que para transformar litros em mililitros, nós devemos multiplicar o valor de litros por quanto? Por mil. Isso mesmo, ou seja, de litro para mililitro, nós devemos pegar esse valor que está em litro e multiplicar ele por mil. Muito bem, professor. Então, para transformar litro em mililitro, eu vou multiplicar o valor por mil. Vamos voltar à nossa situação. Analisando aqui, o que nós temos? Mil mililitros na garrafa e uma jarra que cabe um litro. Muito bem, mas nós acabamos de aprender que para transformar litro em mililitro, basta nós multiplicarmos o valor por mil. Muito bem, então se aqui tem um litro, um multiplicado por mil, vai dar quanto? Mil mililitros. Ou seja, a garrafa possui mil mililitros de capacidade e a jarra também possui mil mililitros de capacidade. Isso porque um litro é igual a mil mililitros. Ou seja, os dois recipientes possuem a mesma capacidade. O que será que aconteceu quando o Richard tentou colocar o líquido da garrafa na jarra? Muito bem. De olho na tela, vamos ver o que aconteceu. Olha aí, o Richard está com a garrafa e vai fazer o quê? Colocar na jarra. Como as duas têm a mesma capacidade, a jarra não transbordou, pois um litro é igual a mil mililitros. Muito bem. Muito bem. Eu saí da cozinha, agora eu estou no quarto. No quarto de quem? No quarto do Lucas. Bom, mas o que o Lucas aprontou, professor? Bom, o Lucas até agora não aprontou nada. Bora ver o que está acontecendo aqui. Nós temos o quê? Um relógio, que está indicando o quê? Sete horas. E a TV, que está indicando o quê? Que ele vai ter uma aula às oito. Como assim, professor? E o que tem a ver a TV com o relógio? Bom, significa que nós vamos entrar nas unidades de medida de tempo. De olho na tela comigo. Medidas de tempo. Lucas acordou às sete horas da manhã e olhou no seu quadro o horário da sua primeira aula na TV. Sabendo que ele demorou 20 minutos no banho e 30 minutos tomando café, quanto tempo ele tem para assistir a sua aula no horário? Muito bem. Vamos voltar aqui para o quarto do Lucas. De novo. Que horário está marcando aqui o relógio? Sete. Que horas é a aula dele na TV? Oito. De olho na tela aqui comigo. Vamos ajudar o Lucas. Muito bem. Então, o Lucas acordou às sete da manhã, como indicava o nosso relógio. Ele gastou 20 minutos no banho e 30 minutos tomando café. Lembrando que a aula dele, pelo que nós vimos na TV, vai começar a que hora? Às oito horas. Quanto tempo ele ainda tem até chegar ao horário da aula? Então, vamos lá. Nós temos que entender o seguinte, que em uma hora nós temos o equivalente a quanto? 60 minutos. Muito bem, professor. Uma hora é o equivalente a 60 minutos. Então, o Lucas gastou 30 minutos em uma atividade e depois 20 minutos em outra atividade. Ou seja, entre tomar café e tomar banho, ele gastou 30 mais 20, equivalente a quanto? 50 minutos. Muito bem. Nós já vimos que uma hora tem quanto? 60 minutos. Ou seja, ele tinha 60 minutos. Desses 60 minutos, ele já gastou o quê? 50 minutos. 60 menos 50, 10 minutos. Ou seja, o Lucas tem apenas 10 minutos para se preparar para assistir o quê? A sua aula. Muito bem. Muito bem. Nós vimos aí que o Lucas fez o quê? Que ele tem 10 minutos até começar a aula dele na TV. Tá certo, amigo? Você em casa também tem que se preparar para a aula, tá? Não pode perder muito tempo. Tem que tomar banho, tomar café e se preparar dentro do horário para poder assistir a aula. No caso do Lucas, sobrou apenas o quê? 10 minutos. Mas esse mesmo Lucas, durante o dia, ele teve um problema. Nossa, ele teve um problema. Que problema foi esse, professor? Ele queria muito estudar. Porém, de olho na tela. Após a aula, Lucas se sentiu mal e sua mãe trouxe um termômetro e pôs em sua boca para ver a sua temperatura. Então, observe o seguinte. Olha aí o Lucas. Você pode observar que o Lucas aí está muito doente. Professor, será que ele não está só fingindo? Bom, eu não sei. Mas vamos olhar o termômetro. O que o termômetro nos indica? Olha aqui o termômetro na boca do Lucas. O termômetro indica 38 graus Celsius. Como assim, professor? Esse grau, esse Celsius? Isso mesmo. Aí nós temos as medidas termométricas. Esse 38 está indicando que o nosso querido Lucas está o quê? Com febre. Muito bem. Olha aqui, ó. Infelizmente, ele não vai poder mais assistir a aula hoje, que ele vai ter que ficar de cama. Então, ó. O que é isso aqui, professor? Essa bolinha, esse C. Essa bolinha, vamos dizer assim, ela indica graus. Mas graus de quê, professor? Graus Celsius. Esse símbolo significa Celsius. O que é isso? É uma medida de escala termométrica. No Brasil, tá certo? Nos termômetros, nós usamos Celsius. Professor, no mundo inteiro só se usa Celsius? Não. Nos Estados Unidos, por exemplo, você usa outra medida. Você usa o Fahrenheit, tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, quando você assistir um filme, você vai observar que lá os termômetros trabalham com Fahrenheit. E dentro da química, nós também trabalhamos com a medida Kevin, tá bom? Essa medida é trabalhada também na química e em alguns outros países. Então, nós temos várias escalas. No Brasil, que é o que nos interessa, nós vamos trabalhar com a escala o quê? Celsius. Olhando para o termômetro de Lucas, o que a gente pode ver? Que o termômetro marca 38 graus Celsius. Olha, professor, que chique. Eu estou aprendendo a ler termômetro. Muito bem. Então, nós vimos aí que o Lucas ficou doente e a mãe dele teve que usar o quê? Um termômetro para fazer a medição da escala termométrica, né? Verificamos que ele estava o quê? Com febre, com 38 graus. Então, vimos aí na aula de hoje, todos os sistemas de unidades de medida. Então, vamos lá, que agora é hora de exercitar. Exercitando o número 1. Francisco está fazendo um cercado para suas galinhas em seu sítio. Para isso, usou tábuas com 2 metros de tamanho. Qual a medida dessas tábuas em centímetros? Letra A, 20 centímetros. Letra B, 200 centímetros. Letra C, 2 mil centímetros. Ou letra D, 20 mil centímetros. Bom, vamos ajudar nosso amigo Francisco. Ele está fazendo um cercado para suas galinhas e ele usou tábuas com 2 metros de tamanho. O que ele quer saber? Qual é a medida dessas tábuas em centímetro, tá certo? Então, eu tenho que fazer uma transformação. De metro para centímetro. Como é que eu faço isso, professor? De metro para centímetro. É bem simples. Basta você pegar o valor que está em metro, tá certo? E multiplicar por 100. Nós vimos hoje. Basta pegar esse valor e multiplicar por 100. Muito bem. E qual é o valor dessa tábua? 2 metros. Então, eu vou pegar 2 e multiplicar por quanto? Por 100. Vimos que multiplicação por 10, 100 e por 1.000, você não precisa fazer conta. Basta pegar o número e fazer o quê? Acrescentar a quantidade de zeros que aparece. Se são dois zeros, então, eu vou colocar aqui do ladinho. Então, vai ficar quanto? 200 centímetros. Muito bem. Então, essas tábuas têm o valor de 200 centímetros de comprimento. Então, vimos na aula de hoje que as unidades de medida estão presentes em toda a nossa vida. Eu dei como exemplo aqui a cozinha da mamãe ou do papai, onde você pode trabalhar com as unidades, usando o que você tem na cozinha. Mas a nossa vida e nosso cotidiano, as unidades de medida estão sempre presentes. Então, vamos começar nossa revisão com as unidades de comprimento. De olho na tela. Nas unidades de comprimento, temos como principal quem? Um metro. Olha aí o exemplo de alguém medindo o muro com uma trena. Isso mesmo. Se seu papai trabalha com construção civil, né? Se ele é pedreiro ou mexe de obras, ele vai precisar da trena para fazer certas medidas. Isso é muito importante. Nós vamos ter aí as unidades de comprimento. O quilômetro, o metro, o decímetro, o centímetro, o milímetro. Volta pra mim. Só que não existem só as unidades de comprimento. Aqui na cozinha a gente viu o quê? Que existe o quê? As unidades de massa. Olha aqui nossa farinha, não é verdade? Quais são as unidades de massa? De olho na tela. Nas unidades de massa, temos como principal quem? O grama. Lembrando que não é a grama. É quem? O grama. Muito bem. Então, nós temos aí como exemplo uma balança com várias frutas. Então, você vai medir o quê? O grama dessas frutas, né? Quanto foi que essas frutas pesaram, não é verdade? De volta aqui comigo. Mas também nós vimos o quê aqui na nossa cozinha? Que nós temos o quê? Uma garrafa aqui, né? Certo? Isso é uma nossa mesa. Muito bem. Olha aqui a garrafa. Então, o que a garrafa tem? Na garrafa nós temos as unidades de o quê? Capacidade. De olho na tela. E aí, nas unidades de capacidade, nós temos como unidade principal quem? O litro. Muito bem. Mas só existe o litro, professor? Não. Nós temos o litro, mililitro, decalitro. Tá certo? De volta aqui comigo. Então, o que nós podemos observar? Que as unidades estão presentes em nossa vida. Então, vamos agora para as nossas considerações finais. Então, na aula de hoje nós vimos o quê? Uma introdução às unidades de grandeza de medida. Quem são as unidades de grandeza de medida, professor? Nós temos as unidades de comprimento. Tá certo? Quem são elas, professor? Metro, quilômetro, decímetro, centímetro. Nós vimos também o quê? As unidades de massa, não é verdade? O quilo, a grama, o miligrama. Tá certo? Todos eles são unidades o quê? De massa. E também nós temos o quê? As unidades de capacidade. Que é quem? O litro. Na verdade, o litro do leite. O litro do refrigerante. O mililitro, quando você está tomando um remédio no hospital. Tá certo? Mas também nós temos o quê? As unidades de tempo. Nós vimos hoje, né? Quem são as unidades de tempo? Aquelas que envolvem dias, horas, minutos, segundos. Lembra do exemplo do Lucas, que quase se atrasou para a aula? E também nós temos as medidas o quê? De temperatura. Na verdade, quando o Lucas ficou doente, o que a mãe dele usou? A mãe dele usou um termômetro e verificou que a temperatura dele era o quê? 38 graus Celsius, né? Nós vimos que existem mais de uma escala termométrica, não é verdade? Celsius. Vimos que nos Estados Unidos se usa, por exemplo, o Fahrenheit. Mas no Brasil nós usamos o quê? A escala Celsius. Então, tudo isso são unidades de grandezas de medida. E elas estão presentes em todo o nosso dia a dia e no nosso cotidiano. Bom, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Faça os seus exercícios. E até a próxima aula.